O primeiro tempo eu estou achando realmente o Figueirense um pouco devagar. Podiam explorar um pouquinho, acho que o lateral, as alas na esquerda, né? Estou insistindo muito na direita, porque o Bruno está bem marcado. Podia aproveitar um pouco mais de um ninho. Mas o Figueirense ainda continua com um bom posse de bola, apesar da marcação do Internacional muito boa. Mas eu estou botando fé numa dessas, de repente um empatezinho é uma boa. Eu acho que a gente consegue tirar um empate de lá. Figueirense